e aí galera do youtube mais uma vez aqui canal sect alfa dicas tutoriais vem trazendo aqui no canal e não é não fazer o seguinte vamos fazer o ritual se inscreva comente não deixe de deixar o like aí pra tá fortalecendo o canal e hoje eu vou trazer uma dica bem legal aqui sobre o controle de compatibilidade com a tv olha só que legal aí olha só deixa eu ver vou controlar o meu o meu ps4 com controle olha só ó ó ó tiver aqui ó ó vou para cima vou para baixo é muito da hora só de ligar aqui é provavelmente o ps4 vai ligar deixa eu ver a espécie tá ligado aqui ó ó ó mas ele tá pulsando deixa eu ver aqui ó ó ó ó ó ó ó ó e e pessoal ainda a entrou no modo repouso então é uma para ver se ele vai ligar tá aparecendo aqui uma senhora acho que para ligar não funciona assim não é só dar um clique aqui ó aí agora foi mas então vou estar trazendo aqui esse tutorial para como você estaria fazendo isso ganhar compatibilidade lembrando que eu não estou usando a minha placa né o acabo hdmi tem que ser e tem que reconhecer a tv então eu tive que tirar o hdmi da placa do da placa de captura da av-media é bem simples que você não precisa fazer vocês vão em configuração de vocês lá cheguei pelo meu só que como encontrou aqui ó vocês vão aqui configurações e vamos lá em sistema né sistema e vão habilitar isso aqui ó habilitar link de dispositivo do hdmi ó vocês vão marcar assim aí depois disso aí vocês vão tá podendo controlar tudo pelo controle aqui ó ó ó ó ó ó tudo pelo controle aqui ó eu consigo fazer aqui ó beleza mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de clicar no gostei aí não deixe também de se inscrever no canal outra coisa também só tá falando sobre o ps4 aí eu levei na assistência levei em 2 assistência mandei vídeo mandei foto mandei conversei o cara que eu mandei o primeiro ele disse que era fonte aí pô fiquei mais despreocupado né aí levei no outro aí é muito é muito honesto aí ele passou o dia lá ele jogou jogou mas não apresentou nenhum problema então foi no dia seguinte e voltei voltei para pegar o ps4 aí como apresentou nenhum problema eu fazia teste né troquei o cabo troquei o cabo hdmi tudinho mas ainda não apresentou aí eu mandei o vídeo pra ele de novo aí ele disse que cara pra 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 gente saber mesmo qual é esse problema aí mas tem que deixar no máximo aqui uma semana no máximo pra mim analisar aí disse que não ia cobrar nada por causa que que ele viu que não tinha nada mesmo entendeu ele me derrubou simplesmente isso um cara de honesto pra você ver como como é aí ó aí como eu mandei o vídeo pra ele disse que ele disse que pra tá ligando assim não é a fonte não eu também já fiz um teste na 220 aqui e quando quando dá esse problema eu ligo na 220 mas não deu sinal não aí possivelmente ele disse que com certeza é o processador dele disse que precisa fazer um rebalho mas o rebalho há uma possibilidade de voltar ou não entendeu então e assim como ele tá funcionando se eu mandar fazer o rebalho ele já não pode ter uma chance dele não voltar mais a funcionar entendeu pô eu fiquei tristão mas eu vou deixar ele assim por enquanto até também as coisas melhorarem também que agora tá todo mundo bom de grana então vou deixar assim mesmo tá espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiver alguma dúvida aí comenta aí é isso aí brigadão olha